O sítio do Pica-Pau Amarelo apresenta O dia em que a Emília morreu Bom dia, vida Eu disse, bom dia, ervilha Ervilha, estou falando com você O que é isso, ervilha? É alguma brincadeira nova, é? Espera aí, está bom Ervilha, você não quer conversar comigo, ervilha? Você está zangada comigo, ervilha? Eu sou o responsável apenas pelas resoluções mais sérias Quem decide se queremos ou não ervilhas Lá no sítio é a dona Benta É, estamos no caminho certo Ervilha Eu estou falando com as pedidas aqui da praça Sabe, você é a primeira pessoa a ficar sabendo Mas aqui será construído o Museu da Emília Na praça? É impossível, ervilha A praça é pro povo A praça é pro povo passar, passear, andar Vamos gostar muito de passear, andar aqui pelo Museu da Emília, viu, Padre Ferreira? Pereira. Padre Pereira. Ferreira? Pereira, de pera, pera, pereira. Padre Pereira, que vem de pera. É que nós, ervilhas, somos muito distraídas, viu, Padre Madureira? Puxa vida, já pensou se eu pudesse saber tudo, tudo? Será que uma vida só é suficiente? Ah, depende do esforço, né? Eu não queria dizer nada porque eu não estou pronta, não. Mas como você, Pedrinho, demonstra tanto interesse e eu sou a mais científica do planeta, me coloco à sua disposição. Você, Emília? É, e o meu museu vai ficar aberto para a sua fome de saber. Emília, para com isso. Emília, você não tem museu, coisa nenhuma. Como não tem museu? Só porque ainda não comecei a construir o prédio, pois fique sabendo que hoje mesmo eu já consegui o terreno. Emília, você quer fazer a favor de deixar de ser mentirosa? O quê? Mentirosa? Calma, Emília. Mentirosa? Emília, calma. Pois já que você me chamou de mentirosa, eu retiro a minha oferta. Mas você, Narizinho, que reconheceu que eu não sou mentirosa, não, vai ganhar um grande prêmio. Uma nomeação. Você vai ser nomeada a porteira do meu museu. Atrás de mim, porteira. As peças do meu museu são peças raríssimas, olha só. Uma tesoura de uma perna só. Grande atração. Um autêntico pé de galinha. Olha, vai atrair milhões. Uma coleção de mimosos caquinhos de louça. Olha, vão fazer filas pra ver. Um morcego seco. Educativo. E a minha coleção de fios de cabelo. Com uma única peça no mundo, olha. Emília, o seu museu vai viver lotado de gente. Gente de todas as partes do mundo. E agora eu vou arranjar uma coleção de pratinhos sem xícara do mundo. A maior. Nossa, deve valer uma fortuna, né? É um grande museu, não é, Narizinho? Olha, Emília, é enorme. E a sua canastrinha é a mais importante de todo mundo. Oi, Emília. Onde que você vai fazer a sede do seu museu, hein? Meu Deus. O que é isso? Essas peças do meu museu impressionaram você de verdade, não é, Narizinho? Oi, Emília. Emília, onde você arrumou esses três? Sabe quem são? Eu sou o Pinoc. Eu sou a Cinderela. Eu sou o chapeuzinho vermelho. Nossa, é mesmo. Imitações perfeitas. Imitações? Não se preocupe, não. Narizinho acaba de ser nomeada a porteira do meu museu. E ela não sabia que são peças autênticas. Por isso que ela está tão surpresa. Puxa vida, que legal. É, nós viemos para o Museu da Emília. A chapeuzinho vermelho, Pinóquio e Cinderela vão ser muito úteis lá no meu museu. O que é que você está precisando aqui na cozinha? É, Tia Anastácia, o que está faltando aqui? Não, é um pilãozinho. Eu estou sem pilãozinho. Então nós podemos transformar alguma coisa daqui em pilãozinho. Aquela panela? Não, aquela panela, Tia Anastácia, precisa. Então, um pano de prato. Ah, não. Ah, o que então, Emília? Alguma coisa que não tenha valor para nós. Tia Anastácia? A senhora... Ele. Peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu, olha o que foi que vocês fizeram. Oh, Emília. Aí está o seu pilãozinho de Anastácia. Ai, mas eu não vou usar, meu São Jorge. Eu não vou usar o que esconde de jeito nenhum. Oh, Cinderela, desvira, desvira, Cinderela. Eu não vou usar o que é por aqui. Patrão? Não escapou nenhum. Foram todos presos. Que testemunha, Zéão. Não, senhor. Saiu tudo como seu filho. Muito bom. É a lógica mais lógica que eu já arrumei, dona Benta. O meu museu vai servir de propaganda para eles. É, assim, vó, assim. É, vovó, eu também acho que a Emília tem razão. Mas esperem aí. A dona carochinha sabe disso? Claro que sabe. Ela até achou a minha ideia maravilhosa. E queria até dar as passagens para Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio e Cinderela. Não foi? Bem, se é assim, vamos apoiar o Museu da Emília. Emília, dá para Cinderela o pilãozinho para transformar em visconde. O quê? Vocês transformaram o visconde em pilãozinho? Foi apenas um erro de cálculo, dona Benta. Que será corrigido imediatamente, não é? É. Tirou as palavras da minha boca. Pronto, senhora. Por favor, Cinderela. Pois não. O que aconteceu? O que foi isso? Foi lá fora, gente. Foi lá fora. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vamos ver, vamos ver. Vamos? É aqui do lado, senhora. Vamos ver. Onde estão minhas pernas? Alguém pode me explicar isso, por favor? O lobo mal está furioso. E agora? O lobo mal está furioso. O lobo mal está furioso. Fogo aonde? O que a gente vai fazer com o lobo mal, hein? Peraí, peraí. Deixa comigo, vovó. Vambora, Jo. Cuidado, meu filho. Por favor, cuidado, meu filho. Ai, meu Deus. Será que o lobo mal vai atacar a gente? E inventaram o lobo para isso mesmo, né? Família. Mas o lobo ainda não sabe que estamos aqui. Ah, então é melhor fechar a casa. Pronto, gente. Agora vamos continuar o trabalho. Vamos lá. Olha, João Perfeito, faz o seguinte. Vai na vovó e avisa que a gente vai conseguir controlar o fogo, tá? Olha aí, Pedrinho. Esse tronco caiu bem no lugar que nós estávamos, hein? É o mesmo, meu Deus do céu. Se nós não tiveram saída atrás da cachorrinha... A gente podia ter morrido. Então, amiga, você salvou a nossa vida, sabia? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Emília, depois que eu resolver o meu problema, nós vamos ter uma conversa muito séria sobre o que é útil e o que é inútil. Você precisa aprender! Eu sei tudo sobre utilidades. Você, como visconde, é inútil. Mas como vislão, é muito útil. Como vislão? É, claro. Como uma peça para o meu museu de utilidades. Muito útil. E aí, eu sei... Você está? Você está? Você está? Você está? Você está? Vai pedir socorro! Vai! 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 Vem! 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 Uma cena desagradável! Vocês não acham? É, eu acredito que nenhum de vocês gostaria de estar no lugar dele Esse colono tentou fugir pra pedir socorro E que isso sirva de lição pra vocês Ninguém conseguirá passar pelos meus homens Muito menos pelos meus cães Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, baixinha, baixinha Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, senta, senta Vem cá, senta, senta, senta Que bonitinho, senta, senta Que bonitinho Ai, que bonitinho Muito bem Vem cá Vem cá Se inscreve-se Vem cá Vem cá Entre Já temos algumas candidatas. Alteza, estou sonhando. Ela pode estar entre as novas que aguardam lá fora. Sim, tem razão, meu filho. Mais de 500, mas uma de cada vez. Que o meu coração espera a hora de ver o seu grande amor. Me esconde? O Longo Mauro, batilha na varanda. É preciso que ele vá para longe, pelo menos por alguns minutos, para que a Cinderela possa devolver as minhas pernas. Eu quero me movimentar, eu quero estudar. Pois é, Visconde, mas como, como, como? Quer dizer que está tudo bem, não é? Você acha mesmo? Claro, Viscão. Emília, você é a responsável pelo meu estado. Obrigada. É! Por que você não imagina o jeito de levar o Longo Mauro para longe do sítio? Eu? Emília, você pediu para a Cinderela para que ela me transformasse num pilãozinho. Mas a tia Anastasia está precisando de um. E eu preciso das minhas pernas de sabuco de milha, Emília. E eu preciso pensar uma maneira de como chamar agora a vovó Benta, como? Emília! Visconde, eu não posso desperdiçar o meu precioso tempo com coisas tão sem importância. Emília, sem importância? Com licença. Oh, Emília, vem cá, Emília, vem cá, Emília! A próxima, por favor. E é uma beleza, hein? O que você acha, Sr. Elias? E não é uma beleza, um príncipe casamenteiro aqui nos tucano procurando uma leiva. Vai ter muita gente curiosa, muito candidato, muito turista. E eu vou preparar meu vindo. É mesmo. Sr. Elias tem toda razão. É uma verdadeira beleza. Mas, Visconde, que isso? Olha, isso é absurdo, Visconde. Não fala assim. Absurdo é levar tanto tempo para se descobrir uma verdade tão cristalina. Ô, Visconde, mas a Emília gosta de você, eu sei que ela gosta, ela gosta muito de você. Pedrinho, Pedrinho, ela não gosta. Se ela gostasse, ela demonstraria preocupação. Ela tentaria me ajudar a voltar a ser como eu era. Mas não, ela nem pensa nisso. Aliás, ela só pensou numa coisa, em me botar um nome novo. Vigilão. Não. Não, Visconde. Olha, ela é muito brincalhona. Visconde, ela gosta de você, Visconde. Às vezes, a verdade fica junto da gente durante muito tempo. E fica durante anos e anos até que nós descobrimos. Emília não gosta de mim. Eu acho até que se eu desaparecesse, ela nem ia reparar. Olha, Visconde, você está nervoso, não diga isso. Isso não se diz, Visconde. Não se pode brincar no coração dos homens. Emília não gosta de mim. É uma conclusão dolorosa, mas... Mas é simples. Só que eu... Eu demorei a entender. Infelizmente, não cabe na sua vida. Quantas faltam? Poucas. O que você acha? Eu não creio em nenhuma delas, Alteza. Às vezes, tem vontade de desistir. Impossível. É seu destino. Eu sei, mas se você diz que as moças que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las. E vamos embora dessa aldeia. O que você acha que as moças que faltam não vão calçar o sapatinho, O que você acha que as moças que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, pode dispensá-las que faltam não vão calçar o sapatinho, Como? Como é que você pode imaginar que eu não gosto de você? Como? Não se preocupe. Por quê? Eu... Emília. Ninguém tem culpa de gostar ou não gostar de uma determinada pessoa. De uma determinada coisa. Seu coisa teimosa... Emília, por favor, eu quero ficar sozinha. Não quer, não! Você quer que eu implore para que você me deixe sozinha? Eu gosto muito de você. Muito. É. Pode ser até que você pense que esse sentimento exista mesmo. Existe mesmo? E você tanto fez que acabou provando o contrário. Eu vou provar. Eu vou provar que gosto muito de você, viu? Eu vou provar. Isso. Graças a Deus. Não aconteceu nada. Por isso mesmo que é graças a Deus. Cinderela... Você sabe que não são meus os poderes. Você viu o que aconteceu com o Visconde, né? Tente de novo e me transforme no lobo mal da Chapeuzinho Vermelho. Não, Cinderela. Não tente, não. Eu estou mandando. Não, Cinderela. Não faça isso. Chega, Emília. Chega. Não vai fazer mais isso, não, tá? Olha só. A Cinderela não sabe usar essa varinha direito. E a fada madrinha dela não tá aqui. Se você quer mostrar pro Visconde que gosta dele, arrume outro jeito. Assim não. Está bem, Marisinha. Está bem. Você concordou mesmo? Claro. Eu sempre concordo com você quando você está com a razão. Puxa, que mudança. Então você me ajuda a convencer o Visconde que eu gosto dele? Mas é claro. Então vamos. Vamos. O que a Emília está fazendo? Sabe o que a Emília está fazendo? Está tentando se transformar em lobo mal para poder lutar contra o lobo mal. O quê? Exatamente. Ela está tentando afastar o lobo mal da varanda para poder lhe devolver as pernas, sabia? Mas é preciso impedir isso? É, é preciso impedir, né? Ela está fazendo tudo isso para provar que gosta de você, tá legal? Tocinha, minha amiga, você voltou. Tocinha. Tocinha, sabe que você nem ia me abandonar? Foi bom você ter vindo. Eu vou precisar de você. Você te ouve, patrão? Tocinha. Mas, Tarça, é melhor você escolher o que quiser fazer, tá? Ah, pode deixar, senhora. Oi, vovó. Oi, senhora Anastácia. Olha só. Ô, querido, você não tinha dito. Eu disse, disse, vovó, disse pra Tochinha procurar o dono dela, né? Mas é, ela foi procurar, ela não encontrou, então ela voltou. É, mas ela é tão bonitinha, tão esperta, né senhora? É, Anastácia, mas deve ter dono, minha filha, ela é ensinada. Ele deve ter ensinado tudo isso a ela. Ah, vovó, a senhora não vai querer expulsar a Tochinha daqui, vai. Claro que não, meu filho, mas quero que ela continue solta, porque quando ela quiser ir embora procurar o dono, ela vai. Era isso que ia fazer, vovó. Ih, pra falar em fazer, não tinha alguma coisa pra fazer quando a Tochinha me encontrou. Mas o que que é? A Tochinha virou a cabeça do Pedrinho, hein? Ah, tia Anastácia, não é pra virar, não é pra virar? Ih, gente, olha, quando a Tochinha me encontrou, É, quando ela me encontrou, eu tava tão feliz, eu tava tão perto do Lobo Mau, que ele deve ter me visto, né? Ele não me atacou, não. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós não corremos risco nenhum, só a Chapeuzinho Vermelho, né? É, e a vovó, a Dona Benta. Cristácia, isso ninguém vai contar pro Lobo Mau, que eu sou a voz de menina, não é? E a situação termina logo, assim que a avó do Chapeuzinho Vermelho e que os caçadores checarem. É, eu espero, viu? Que esse Lobo ficar aí por muito tempo é que não dá, né? É, também acho. Mas o que que eu tinha pra fazer quando a Tochinha me encontrou? Isso é que eu não sei. Entendi, patrão. Vou tomar todo o cuidado possível. E a doente. Será que nem isso você consegue? Não, eu acho que sim. Isso é fácil. Mas pra que você quer uma roupa igual a minha, hein, Emília? Pra que tanta pergunta? Eu quero e pronto. Vamos, use a varinha de condão pra me vestir de Chapeuzinho Vermelho, Andi. Tá certo, eu vou tentar. Consegui. Igual a minha roupa. É muito bonita. Consegui. Muito obrigada. Dessa vez deu certo. Ué, onde é que você vai? Se a Chapeuzinho Vermelho se afastar do sítio, o que acontece, hein? É? O que que acontece? Não sei. Coisa terrível. Eu sei. O que Chapeuzinho Vermelho? O quê? O lobo vai atrás dela. Vai atrás da Emília. Quando souber que está sendo enganado, que perigo ela corre. Visconde. Se assim eu posso ajudar você, vai ser assim. Visconde. A Emília sumiu. Sumiu? E o lobo mau continua na varanda? Continua. Ainda bem. Ainda bem por quê? Bem, porque a Emília podia estar tentando que ele se afastasse do sítio e eu preciso falar com ela. Ih, olha lá o Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau atrás dela. Olha só. Ah, mas eles estão saindo do sítio. Agora a Cinderela vai poder transformar você em Visconde de novo, né? Claro, Pedrinho. Claro. Vá depressa. Vá depressa a buscá-la. Tá ligado. Vamos lá. Tocinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele corre muito. Eu não vou conseguir escapar. Pelo menos apareceu alguém que eu conheço. Seu lobo mau. Ei, pera aí, Chapeuzinho Vermelho. Eu gosto de você, não. É que ela não era eu, não, Pedrinho. Mas nós vimos. Era a Hermília, vestida de Chapeuzinho Vermelho. Mas, pera, não. Essa não. Essa não. Pelo amor de Deus, essa não, hein? Ela me enganou. Só disse que queria se vestir de Chapeuzinho Vermelho. Você sabe como ela era. Meu Deus do céu. Olha, gente. Quando o lobo mau souber que foi enganado, vocês não queiram nem saber. Eu lamento muito, Pedrinho. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. Eu também, Pedrinho. Agora, o que a gente vai fazer? Sei lá. Vamos fazer a vontade da Emília, né? Vamos devolver as pernas do Visconde? Vamos, vamos. Olha, vocês não queiram nem saber, viu? Chapeuzinho Vermelho, o que pode acontecer com a Emília, hein? Ih, Devonta, eu não quero nem pensar nisso. Eu não vou aguentar muito tempo, não. Pelo menos eu tentei ajudar o Visconde. Ah! Cinderela, agora não há mais razão para nervosismo. Ah, claro, moçinha, porra! Vai! Não, vai. O lobo mau, o lobo mau, ele já deve estar muito longe perseguindo o Chapeuzinho Vermelho. Mas é que eu estou muito nervosa depois de tudo que aconteceu, Visconde. Devolva as pernas do Visconde, aproveite. Vamos, por favor, Cinderela, por favor. Não. Espere. Mas... Anda, anda, anda logo, anda logo, Cinderela. Não, um momento. Chapeuzinho Vermelho está aqui no sítio. Anda logo, Cinderela, vai já, já! Não, um momento, por favor, eu já disse. Mas então... Então foi a Emília? A Emília se disfarçou de Chapeuzinho Vermelho para afastar o lobo mau do sítio? Não. Mas então ela... Ela está correndo perigo? Ela precisa de ajuda? Todos atrás dela, vamos depressa! Vamos todos! Emília... Emília... Por que é que você foi fazer isso agora? Não dá mais! Se eu não conseguir levar o lobo mau na conversa, eu estou perdida! Afinal, Chapeuzinho Vermelho, vai começar tudo de novo! Não vai começar nada de novo, não! Por quê? Porque eu não sou o Chapeuzinho Vermelho! Eu sou Emília! Fui enganado! Meus olhos me enganaram! Sabe, lobo mau, eu sou sua fã! Ninguém engana o lobo mau! Sempre que eu ouço a história da Chapeuzinho Vermelho, sabe pra quem é que eu torço? Você vai me pagar! Eu torço por você, babão! Tua vida vai acabar! Sabe, lobo mau, eu sou uma grande fã! Diga, Deus! Lobo mau! Vamos parlamentar! Vamos pagar! 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 Fica mais uns dois anos, sua alteza! Sua alteza! É. Mais uns dois dias. Tem muita moça de pé pequeno vindo aqui para Ducano. Não é possível. Espera, espera. Você vai ficar mais uns dois anos experimentando o sapatinho. Isso é uma ofensa ao meu senhor. Deixa a página. Deixa. Perigo de vida? Será que o compadre Fortunato ficou maluco? Ué! Para que essa arma? Se quiser saber, é só continuar andando. O senhor está me ameaçando? Não. Apenas lhe avisando. Chame o seu patrão. Eu sou vizinha e amiga dele. Vizinha e amiga. Mas eu duvido. Faça o que eu digo, anda. Fora daqui. Fora daqui! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Fora daqui é isso? Mas o que é isso? Vamos! Mas não pode ser. Quem não pode ser que absurde? Não pode ser. Fora! 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 Como é que pode? Fora! Oh, vovó, que cara é essa? Imagine. Me ameaçaram com uma arma. Como é que é? Com uma arma? Vá onde? Quem? Foi na estrada? Uma arma de verdade? Claro, minha filha. Foi um empregado do coronel Fortunato. Eu fui perguntar pelas queimadas, me mandou embora aos berros e me apontou uma arma. Onde estamos, hein? Emília! 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 Fora! Tá falando comigo, é? Fora! Você não sabe ler, não? Tá vendo que é proibido entrar na fazenda? Eu sei ler, sim, mas é que eu sou um pouquinho distraído de vez em quando, né? A hora vai ser distraído lá no inferno! Fora! Tá bem, tá bem. Como quiser também. Um trampolho desse na minha cara não sei nem falar direito. Fome! Calma, moço. Calma! E calma, coisa nenhuma. Vai! Dá licença. Viva! Bora lá! 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 Toxinha 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 Por favor, não morra, Toxinha Não Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Fizeram boa viagem? Sou alteza, meu amo. Viagem em busca da moça que arrebatou seu coração. Ai, que bonito isso. A jovem que conquistou o coração do príncipe perdeu esse sapatinho de cristal por deixar o palácio no último bairro. Ah, o príncipe da gata borralheira. Gostaria experimentá-lo? Eu? Ah, eu não sei se eu devo. Por favor, senhorita, atenda o meu pedido. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Eu sou a narizinha do sítio do pica-pau amarelo. Experimente. A senhorita não sabe como é horrível procurar e esperar. Bom, pra dizer a verdade, sabe, eu sempre tive curiosidade mesmo. Olha, mas o senhor pode ficar sossegado, viu, príncipe? Quanto a sua espera e a sua procura, eu sei que o senhor vai achar um dia. Me dê. Ai, mas ele é tão lindo. Ai, muito bonito. Sabe, desde a primeira vez que eu li a história da gata borralheira, eu... É. Deu certinho. É você. Emília. Emília. Lobo Mau, onde é que vocês estão? Emília. Em... Emília. Emília. Ainda bem que eu encontrei você, Emília. Tem certeza, narizinha? Absoluta. Se chegou o príncipe da gata borralheira, a história dela vai começar. E a minha? Calma, Pinóquio. Calma, calma. O Lobo Mau já chegou. E os meus companheiros de história? O Lobo Mau não é suficiente para que a minha história aconteça. E, além disso, ele está criando muitos problemas. Calma. Tia Anastácia, eu preciso da senhora. Eu estou muito ocupada agora, Visconde. O que é? É importante, Tia Anastácia. Mas se eu parar de mexer, o doce gruda na panela. Espera um pouco, Visconde. Tia Anastácia. Esse Lobo Mau, eu estou com vontade de pegar uma vassoura, hein? Tia Anastácia, depois nós conversamos sobre isso. Agora, por favor, conserte Emília. Me dê a bonequinha, Visconde. Ela não pode ficar assim toda malenga. Eu sei, Visconde, eu sei. Calma. Calma, calma. Como é que a senhora pode me pedir? Calma, se a senhora também não está calma, Tia Anastácia. É que se você não ficar calma, eu também não fico calma. E também não sei nem costurar. Desculpe. Essa senhora tem razão. Mas é que eu... O que foi, Tia Anastácia? É, você falou, de repente me assustou. Desculpe. Continue. Fui fome. Fui fome. Acho que vou ser obrigado a tomar uma atitude. Vem, Emília. Fala, Emília. Emília. Fale. É. Vai ver que vai pesquisar se chamar que ele tá do doutor Caramujo, né? Quando o senhor quiser, patrão. Eu quero agora, Leon. Monequinha. O meu sonho Jorge Guerreiro. Emília. Emília. O que foi, Emília? Patrão. Estamos prontos pra invadir o sítio do pica-pau amarelo. Leon, eu não quero falhas. Sim, senhora. É, o que foi. Não, 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 não. Alguém. Eu fico pensando Como é que vai ser a vida aqui no sítio Sem milha Eu não consigo imaginar Não A tochinha, meu filho Não Olha, querido Mataram A minha A minha tochinha Mataram Mataram Meu Deus do céu Mas nunca aconteceu aqui isso antes, meu Deus do céu Era tão esperta a ela, amor Meu querido, parece um pesadelo Não é não, vó Antes fosse, vó Antes fosse Não é não Não é não Espera Espera, meu filho Atiraram em você As balas eram pra você Não eram pra mim Olha Olha Vamos fazer uma coisa Vamos fazer uma coisa Tirar essas lágrimas Calma, querido Calma Olha Vamos dar um jeito de descobrir O que que tá acontecendo por lá Sim Porque aí pode acontecer algo pior se a gente não fizer nada Sim, meu querido Mas espera aqui Nós não podemos arriscar a vida de ninguém, meu querido Vamos pensar com calma Com bastante calma E depois vamos ver o que que a gente pode fazer Sim Não, meu amor Coitadinha da Emília Cinderela Você acha que pode fazer ela ficar como antes? Eu acho muito difícil, Visconde Tente Por favor, minha princesinha Por favor, entende outra vez Está bem, Visconde? Por favor, príncipe Tente entender Sua palavra é lei, minha amada Quer parar com esse negócio de minha amada? Entenda Eu sou a narizinha do sítio Eu não tenho nada a ver com essa história Olha A Cinderela é outra Como eu já disse, ela está passando uns dias aqui no sítio Ela que é a dona do sapatinho Ela que é a sua noiva Entendeu? Entendi, querida E agora? Agora eu vou mandar buscar carruagem Que carruagem? Mandei fazer uma igual A que você foi no baile lá no palácio Ai, não é possível Quero que você chegue ao reino Viajando nela Ô, príncipe Você é cabeça dura mesmo Em Deus do livre Puxa milha Como é que o pessoal vai É receber a notícia Que você virou boneco outra vez Música Tchau, tchau. O que aconteceu, hein, Tia Anastácia? Eu não sei, Narizinha, eu não sei direito. E você, Cinderela, você sabe? Não. Olha, vocês estão escondendo alguma coisa de nós. Parece mesmo. É que parece, parece mesmo. Nossa, Tia Anastácia, conta pra nós o que aconteceu, o que a senhora sabe. Eu? É claro, Tia Anastácia, vocês trouxeram a notícia. É, mas a gente só sabe que o Visconde quer falar com todo mundo junto. E pediu pra reunir todo mundo que ele quer falar com todo mundo de uma vez. Sei, sei, mas nós já estamos aqui reunidos. É, sim, senhora, mas só falta o Visconde. Então era o que eu pensava. O que aconteceu com a Emília? O que foi que eu mogo mal fez com a Emília? Monte toda a verdade. O que é isso? Apenamos então para a farinha mágica da madrinha da borralheira, mas foi tudo inútil, foi inútil, não fosse a minha vaidade, a minha intransigência e Emília ainda estava viva. Aí eu vim pensando, uma pessoa com o meu temperamento não merece ficar aqui com vocês. O Visconde? É verdade, dona Rota, é verdade sim. Por isso eu resolvi me afastar. Eu vou embora do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ô Visconde! Ô Visconde! Você acha... Já não basta a gente ficar sem a Emília, agora vai ficar sem você também? Você está vendo tudo errado, Visconde? Não, Visconde. Não estou eu. Eu não sei conviver com vocês. E além disso eu... Eu acho que eu estou ficando doente também. Doente, Visconde? Senhora Tia Anastácia, eu... Eu acho que eu estou tendo visões. Imaginem, eu... Eu estou vendo a Emília aqui agora. Ah, Visconde! Então eu também estou ficando doente. E eu? Pode pôr meu nome nessa lista também. O meu também, Visconde. Ah, se tiver uma vaguinha, eu também estou. Eu também estou vendo a Emília. Quer dizer que quando o Lobo Mau foi pegar você, você teve uma grande ideia, não é? Aliás, uma ideia genial, como todas as que eu tive. E disse, faz de conta que eu estou pequenininha e bonequinha e pronto. E depois, quando eu pedi a borralheira para tentar devolver a vida a você. Ah, aí eu continuei pequenininha porque eu estava adorando a sua preocupação. Preocupação? Eu estava morrendo de saudades, Emília. Eu estava preocupado. Eu estava sofrendo e você rindo. Ei, para de gritar comigo porque eu não sou solta. Não, para não. Então eu vou voltar a ser boneca de novo. Não. Quer dizer, eu paro. Eu paro. Sua chantageista. Ah, Visconde. Você que é tão culto, tão sábio, tão inteligente, devia saber que enquanto eu estiver com o meu lindo corpinho inteiro, posso voltar à vida. É mesmo? Vamos ter que aturar você. É! 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 Emília! Volta! Que bom que você está aqui, Emília. A gente brinca, mas a gente se entende. O que foi que você fez? Nada! Claro que não foi por acaso, comadre. Atiraram no pneu do carro de propósito. É. Alguém queria que o senhor não voltasse a Tucanos. Estamos ilhados. O telefone não funciona. O telégrafo quebrado. As estradas bloqueadas. Oh, meu Deus. O que é que eles pretendem, meu Deus? Boa coisa não é. Boa coisa não é mesmo, viu? Olha, gente. Eles estão entalados aqui na minha garganta. Aqui. E eu nunca vou me esquecer o que eles fizeram com a minha tochinha. Eu estou ocupado, Emília. Eu não perguntei nada, Visconde. Ouça que é muito importante. O Pedrinho está escrevendo no chão. E daí? Li, tochinha. Ele está pensando na cachorrinha. Mas o que será que ele quer dizer com isso? Emília, eu acho que isso quer dizer que ele pretende invadir a fazenda Monte Alegre caso nenhum de nós apareça com uma boa ideia. Caso eu não apareça com uma boa ideia, não é? Porque todas as boas ideias do sítio são minhas, não é, Visconde? Está bem, Emília, está bem. Agora, Emília, o que eu acho difícil é preparar um plano sem saber quem são os bandidos. O que é que eles pretendem? Tem razão. Eu também não tive uma grande ideia. Por quê? Eu não sei quem são. Eu não sei o que pretendem. Lógico. Lógico. Emília! Assim o parceiro não vai gostar. De novo, senhor. De novo. A invasão do sítio do Picapau Amarelo tem que ser perfeita. Uma invasão? Já estou começando a descobrir a verdade. O coronel Fortunato. Agora eu já sei que esse compadre da Dona Benta não tem nada a ver com os bandidos, não. Nossa, mas como tem bandidos. Agora eu vou ver quem é o chefe. Não tem nada a ver com os bandidos, não tem nada a ver com os bandidos. Não tem nada a ver com os bandidos, não tem nada a ver com os bandidos. Não tem nada a ver com os bandidos, não tem nada a ver com os bandidos. Não tem nada a ver com os bandidos. Não tem nada a ver com os bandidos. Se você vai se casar com o meu príncipe cantado. Não, eu não vou, não. Olha, a sua história é uma, a minha é outra. Ô, Narizinho, o mundo tá muito mudado. Olha, eu conversei com o príncipe. Eu pedi pra ele deixar você experimentar o sapatinho de cristal. E quando ele ver que serve no seu pé, ele vai ver que tava enganado. E quando vai ser isso? Quando a página do príncipe chegar, né? Mas por quê? O príncipe mandou a página lá pro castelo pra levar o sapatinho e na volta trazer a carruagem. Quando ele chegar, o príncipe vai mandar ele de volta pra pegar o sapatinho. Vai demorar muito. Tá, mas enfim, o problema será resolvido. Obrigada. Tá. Agora não precisa ficar mais triste, né? Tá, nunca mais. Obrigada por você me devolver o meu lugar na história. Me esconde? Chora. Cuidado com o Pinóquio, hein? Por quê? Ele danou a mentir que não para mais, viu? Não acredite. Tá, obrigado. Mas se eu pego aquele desgramadinho daquele Pinóquio, ele vai ver. Ah, se vai ver. Ah, como é que é, Visconde? Como é que é? Alguma boa notícia? Uma notícia, mãe. Má? O assado ficou muito bom, Mastácia. Ai, eu comi tanto. Como sempre, né, Narizinho? Minha gente, mas onde se meteu a Emília? Eu sei, dona Benta. Se mudou. Se mudou? Pra onde? É, pro mundo das histórias de bruxas. Lá, ela fica doente e morre. Ah, sem avisar? Não, acredito não. O quê? Não acredite não, viu, senhora? O Pinóquio tem mentido muito. Deve de ser o contrário. Eu? Ah, eu conheço o Pinóquio. Vai ver que, com certeza, Emília foi para o mundo dos contos de fadas. Ah, onde vai ficar sã e salvo. Assim também não vale, né? Nós não podemos entrar por aqui, Visconde. Pedrinho, eu descobri um lado da cerca que não tem sentinelas. Vamos. Vamos. Peraí, peraí. Não se esqueça das minhas recomendações, hein? Eu não esqueci, não, Visconde. Vambora, vambora. Peraí. Visconde. Esconde. Achou outro pedaço, achou? Olha. Pedrinho. É uma perna da Emília. Uma perninha da Emília, Pedrinho. Parece que os cãs rasgaram o pano dele em várias partes. É, eu acho que sim. Mas também não vamos ser tão pessimistas, não é? Vamos continuar procurando antes que apareça alguém. Vamos, vamos de graça. Vamos lá, vamos lá. Pedrinho. Não se esqueça que para os outros, a Emília está no mundo dos contos de fadas. Não, 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 não esqueço não, tudo bem. E que ninguém pode saber o que estamos fazendo. Certo, mas a gente volta lá, né? É, voltamos sim. Tá bem. Vai, mãe. Todo mundo vai se vacinar, não é, titia? Claro, minha sobrinha querida. A vacinação, mesmo não sendo obrigatória, vale a pena. Ih, alá, o moço está chamando. Nós vamos ser as primeiras, titia? Ainda não, narizinho. Ué, por quê? Está com medo? É, estou, mas não é medo de vacina, não. Você vai lá dentro e chama de pressa o tio Barnabé, o Pedrinho, o João Perfeito e o Zé Carneiro. Mas para quê? Ah, chama de pressa, minha filha. Senhora, é campanha de vacinação obrigatória. Quer que eu entre e os moradores vêm aqui. Não é preciso pressa, senhora. Eu espero. A vacinação é obrigatória. Olha, eu tenho aqui a relação dos moradores do sítio. Todos têm que ser vacinados. O que houve, hein, titia? É um posto volante de vacinação. É, estou vendo. Só que eu não sei se é verdade. Você é que vai descobrir? Não, 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 fica aqui. Eu vejo. Olha, você fica distraindo e vigiando eles, porque esses enfermeiros podem ser bandidos. Está bem. É verdade, sim, minha filha. Olha aqui essa página. Começa hoje em todo o país, campanha nacional de vacinação, etc, etc. Ah, vai chegar lá. Puxa, ainda bem, né? Por todos os motivos. Claro, vamos todos nos vacinar. Vai, vamos lá, senhora fazia, vai. De acordo com a minha relação, não estão todos os moradores do sítio. Ah, é sim. Falta o esconde, né, vó? Ah, e falta a Emília também, né, Pedrinho? É, claro. O jornal diz que a vacinação é geral. Ah, senhora? Estamos todos prontos, enfermeira. Perfeitamente, minha senhora. Agora só vamos aguardar a chegada do senhor Visconde. Ah, e da Emília também, né? Mas é claro, senhorita. Bem, quem será o primeiro? Tá bom. Eu. Eu. Ninguém precisa se preocupar. Ah, eles sabem. Então, vamos lá? Vamos. Não, tô na venta. Não. Esperem, esperem, esperem. Pega, pega. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos, 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 vamos. Vem, vem. Pega! Pega! Vamos, vamos! Vamos! Não é possível! Vocês são os incompetentes! Incompetentes! Leão, como foi que você falhou, Leão? Eu não falhei, patrão. Se você não falhou, eu sou idiota, então. Então eu sou idiota. Se você não falhou, como foi que o plano falhou, Leão? Sei lá, patrão. Será possível que eu tenha que dirigir os homens pessoalmente? Seria até um prazer para todos nós ter dirigido pelo senhor, patrão. Eu gostaria até que o senhor me desse uma nova oportunidade. E pensar que nesse momento eu podia, já podia ter destruído o sítio do Pica-Pau Amarelo. Incompetente! Leão, você é um incompetente! Meu amor, que coisa estranha. Eu senti a sua presença. É, isso é estranho mesmo, Cris. Agora conta esse negócio de meu amor... Como quiser. Vem. Vamos dar uma volta. Não. Eu não vim aqui para passear de carruagem, Príncipe. Faz de conta que veio. Não. Eu vim aqui para conversar com você. Pedi uma coisa que foi combinada. Príncipe, eu não vim aqui apenas para ficar passeando, não. Agora você acredita que eu tenho que conversar com você? Acredito. Então podemos conversar? Ainda não. É, eu acho que podemos entrar sim. Nenhum bandido por perto. Vamos lá. É, tomara que a gente encontre todas as partes que faltam para formar a Emília. É sim, olha. O que eu quero também é encontrar esses bandidos. Quero saber quem são eles e quero saber por que que eles querem atacar o sítio, Visconde. Mas, Pedrinho, cuidado, viu? Todo cuidado é pouco. É. E toda raiva também, viu? Pedrinho! Mais um pedaço, Pedrinho! Mais um pedaço! Ah! Nós estamos com sorte, Visconde. Agora, vamos continuar procurando, né? Porque a vida da Emília depende da gente. É, mas com cuidado, hein, Pedrinho? Com muito cuidado, hein? Tá bem. Guarda, hein? Agora, trata de preparar este bandido. Prepara, tem que preparar todos os carros. Pelo ambiente, Jão. O senhor pode deixar ver, Piscuete. Você tem que ser um dos, senhor. Quem sabe preparar esses ruzios? Claro, meu patrinho. Eu, eu mesmo vou preparar tudo, senhor. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Emília! 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 Poxa, Emília! Parece um sonho. Parece uma brincadeira. Emília, você vai voltar a viver. Você vai voltar a viver também fora do meu coração, Emília? Tem alguém dentro do meu quarto, seus idiotas! Agora vai atrás dele. E atire pra matar! Pedrinho! Pedrinho! O que foi, Visconde? O que foi? Descobriu o chefe dos bandidos? Eu descobri uma coisa muito melhor, Pedrinho. Obrigado, Pedrinho. Ah, de nada. Mas de cara é essa, Visconde? O que houve? Eu não estou entendendo. Mas essa é a cabeça da Emília. O que tem? É a verdadeira cabeça da Emília, Pedrinho. Eu achei! Pra falar a verdade, até hoje eu já tinha desistido, sabia? Eu também. Eu tinha e não tinha. Sei lá, eu nem sei direito. É, eu também. Eu pensei que tinha perdido a Emília pra sempre. Eu também pensei. Mas também não pensei. Ai, bonequinha da nada. Agora vai voltar a brincar e a pintar aqui com a gente. Emília, responde. Emília, por favor. Emília, responde. Emília, responde. Por favor. Emília. Emília. Minha filha. Minha filha. Tchau. Tem alguma coisa, Barnabé? Não, Sianastasia. É um cheiro difícil. Tchau. 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 Sou eu, sim, esconde. Se você duvida, posso dar a senha. Pra falar em senha, num momento desses... Só mesmo você, Emília? Minha... Minha... Querida... Irresponsável! Que? É! É isso mesmo! Irresponsável! Onde é que já se viu enfrentar aqueles cães assassinos, hein? Eu fiquei menos bonita por causa disso? Não. Não. Claro que não. Você tá tão bonita quanto antes. Acha mesmo, esconde? Acho. Acho. Acho que você merecia um corretivo. O... O que nós sofremos. O que... O que todos nós aqui sofremos. Sofreu muito. Coitadinho. É. Eu sofri, sim. Eu sofri muito. Emília. Ô, Emília. Que saudade... que eu tive de você, Emília. Eu tive. Que pesadelo, que... Que vontade... doida de... Esconde. Como você chora bonitinho. Obrigada por ser quem você é Desculpe Por eu não ser melhor Emília! 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 Ah, dona Benta, em Serra Bode de Oliveira. Hoje termina o sítio do Picapão Amarelo. Me dá o amor bendito Por seus anjos sem receio Me dá essa paz rezada Por seus santos meus anseios E a eternidade vivida Por seu Deus, Nosso Senhor! O que é que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Narizinho, por favor, não adie mais a resposta. Não vou adiar mais, príncipe. É que eu não... Ainda não? Estava enganada. Estava enganada. Quanto a nós? É. Você também está enganada. Foi tudo uma ilusão. Você vai perceber que a Cinderela é a princesa da sua vida. Eu não sei o que eu quero. E no meu mundo, de qualquer maneira, não cabe o príncipe encantado. Nós não vamos ter a nossa história? Nós acabamos de ter. Foi essa. Acabo de encontrar uma forma de resolver os problemas que vocês arranjaram. Nós? Hum. Como, Emília? Muito simples. Vou levar todos para o mundo dos contos de fadas. Não! Antes eu vou almoçar. Tocorro... Chegou de vermelho! Não, não... Não se aproxime, não vou mal! Não, não... Não, não... Pushing! Deixa de ver e chora fora eu tô bem sozinha Vivar esses doces para vovózinha Oba! A minha história vai começar! Vamos lá! Vamos embora! Quem sabe? Vamos! Espere por mim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, sei. Mais um problema que arranjaram e eu tenho que resolver. Assim não é possível. A CIDADE NO BRASIL 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 Será? Claro! Ainda mais agora que vim proteger vocês. Agora eles vão me pagar. Eu vou explodir. Por favor, primeiro leia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão mentindo de novo. Espertos, hein? Espertinhos, Leão. Mas não mais esperto do que eu. Claro, Padreão. Eles foram, Leão. Foram mesmo. Nós vamos voltar. Vamos cercar a fazenda e acabar com eles de uma vez. Vamos embora. Emília, você deixou o bilhete, não deixou? Deixei. Eu não sou carteiro nem pompo correio. Bom, agora vai depender, não é? Se acreditarem em nós, aparecem logo. Agora, se pensarem que mentimos, vão demorar. Bem, agora vamos nos separar aqui. Vamos entrar e atacar por todos os lados. Entenderam? Sim, senhor. Mas entrar atirando. Sem dó nem piedade. Até que não sobre ninguém. Eles vão voltar e dispostos a tudo. Mas eu acho que, unidos, podemos resistir e depois vencer. Nós precisamos de vocês, como vocês precisam de nós. É sim. Afinal, está em jogo a vida de todos, não é? Exatamente. Olha aqui. Da outra vez, vocês fugiram. Eu só quero ver como é que vai ser agora, hein? Porque não era eu que estava no comando. Emília, eu... Não interrompa, por favor. Assumo a chefia e ordeno que... Ei! Volte! Ei! Volte aqui! A gente precisa de vocês! Volte aqui, por favor! Não adianta, Pedro. Não adianta. Nós estamos sozinhos mesmo. Oh, meu Deus! Se pelo menos o Sassi Pererê aparecesse... É mesmo! O Coisa Runzinha ficou amigo do Pedrinho. Amigo de todos nós, tio Barnabéto. É... O Coisa Runzinha talvez tivesse a gente dessa situação, né? Calma, Anastácia. Calma! Os colonos da fazenda vão nos ajudar. Agora, a Dona Bento, o Pedrinho, a Narizinho e todos os outros amigos de vocês estão lá na fazenda Monte Alegre e vão ser atacados por bandidos furiosos. Se é que já não estão sendo. São amigos de vocês e estão sem ajuda. Estão precisando muito de ajuda. Não, claro! Não! Não! Ninguém vai embora não porque eu ainda não acabei de falar. Eu entendo muito bem o que está se passando pela cabeça de vocês. Você, seu Elias. Você, seu Chico Memória. E você, seu Jacinto. Vocês estão pensando... Eu lutar contra bandidos? Eu não teria nenhuma chance! Ei, eu concordo. Um. Um. Um não teria chance. Mas vocês não sabem o que a união pode fazer. A união de todos pelo bem comum. Tucanos e o sítio podem vencer os bandidos! Muito bem! Muito bem, meus amigos! Todos, unidos, vamos vencer! Eu que sou a boneca, mas... Não! Ah, eu não sou Jorge, hein. Calma Marston! Calma Marston! Ai, minha desculpa senhora! Amanhã não posso ter pena. Ah, mas então fica nervosa Marston! Ai, desculpa! O que vai ser da gente? Quando descobrirem que nem estamos reagindo, vão querer entrar na casa. Olá, pessoal. Oi, meu irmão. Eu estava tentando conseguir a ajuda do pessoal lá do Arraial. E eles devem estar correndo até agora. Meu Deus, é isso. Estamos sozinhos. Sozinhos? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Ai, será que eu sou um Jorge? Entendi, 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 entendi. Olha só! O tesouro do cano tem! Desde lá fora vieram nos ajudar! Nossa, eu não sabia que eu era tão pão de incente! Patrão, eles pelo menos não descobriram a sua identidade! É, Leão, ainda bem. E nem sabe quando eu vou voltar. Mas eu volto, Leão. Vamos embora! Engraçado! Eu, de repente, voltei a sentir aquela comichão de saber. É, Pedrinho. E como eu sou sua amiga, vou começar a construção do meu museu. Pobre de mim, Emília, me traga uma notícia boa. Piri, pim, pim, se não chover é vento ou é garoa. Pobre de mim, Emília, me traga uma notícia boa. Piri, pim, pim, se não chover é vento ou é garoa. Pobre de mim, emília, me traga uma notícia boa.